Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft. Estamos aqui com eles, os Rebuscados. E pessoal, ó, o vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio diferente, né? Como sempre. E na real, o que eu quero fazer? Eu vou chocar umas galinhas aqui só pra gente ter. Eu quero fazer algumas receitinhas. E a gente vai demarcar algumas áreas aqui também pra projetos futuros. Vocês vão entender, então vamos nessa. Vamos nessa. Eu tinha uns ovos aqui pra te dar, mas eu achei que você pegou... Ah, já pegou? Beleza, então. Tá, nós vamos fazer... Ô, editor. O Mike vai fazer uma área de árvores, galera. Então tem que ter bastante sapelings, né? Sapelings. Ô, gente, eu posso te dar uma sugestão pra você, Mike? Eu acho melhor você cuidar do seu trabalho, eu acho. Ah, desculpa. Ah, ó, vou te dar uma sugestão, Mike. Planta diferentes espécies, mano. Porque a gente tá precisando, assim, de diferentes coisas. Ah, então. Ah, agora eu sei bem o que é. Sai fora, velho. Não, calma, calma, calma. Não, é amigos. Toca aí, mano. É amigos, 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 né? Amigos. Toca aí, então. Olha aqui, ó. Toca aí. Que isso, velho? Corta aí. Não corta, não. Toca aí, velho. Ó, aqui tem acássia e aqui tem carvalho. Ó, a texuda. Se precisar de uma outra espécie, galera, eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar. Tá conforme aqui? Não, eu não tô. Eu não tô. Um pãozinho, velho, pra você se manter forte e saudável. Ah, um pãozinho aqui pra você, velho. Mike, opa. Olha isso, amiga. Nossa, cara, eu peguei tudo. Eu também. Mike, opa. Ativa o sino, gente. Ativa o sino. Bate no pão com o sino. Ô, Mike, aonde você vai fazer o lugar? Rapaz. Ô, texuda, vem cá. Eu acho que a... Tá vendo essa montanha aqui, ó? Tô vendo. Você vai ter que limpar toda ela. Eu? Tá bom. Aí a gente vai fazer... Mentira, tô brincando, velho. Vai ser um pouquinho mais longe. Nossa, mano. Eu já ia fazer uma parte de ferro pra eu poder limpar tudo, né? Eu pensei. Eu pensei da gente fazer um pouco mais afastado, velho. Pra gente ter uma área maior, né? Ah, mas por que, assim? Tem que andar muito, assim. Dá preguiça, né, gente? Não acredito. Peraí. Ô, eu vou pegar umas madeiras brancas aí pra vocês. Madeira branca? Ô, mas... Pega por completo, velho. Se não for por completo, eu não quero. É, galera. Madeira por completo. Se não for por completo, eu não quero, velho. É. Fala nisso, gente. Ó, ó. Galera do meu vídeo aqui. Vocês acham que é uma boa ideia fazer uma casa aqui nessa área? Eu tô pensando, hein? Gente, a grande verdade é exposed, né, velho? O Alan tá querendo expulsar a gente da casa ali. Oxe, não, velho. Não, velho. Muito pelo contrário. Eu vou deixar a casa pra vocês e vazar, tá ligado? Nossa. Tá vendo? Ah, não. Verdade, verdade. Mas é a proposta do condomínio rebuscado, gente. Mas o condomínio, o pessoal mora pertinho. Não, mas é todo mundo junto, velho. Tanto é que depois... Nossa. Eu tenho um projeto, velho, que nem vou falar pra vocês, senão vocês vão se empolgar. Fala aí, fala aí. Divide com a gente aí. Não, beleza. Eu vou falar então, velho. Eu quero fazer uma conexão entre as casas, velho, com trilho de trem. Nossa. Nossa, com trilho de trem? Daí você fala assim, ah, deixa eu ir lá na tua casa, velho. Você pega o trenzinho e vai, velho. Minha. Não, é legal ou não é? Trenzinho? Trenzinho da lei. É legal ou não é? 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 Claro que é, velho. Você tem que passar uma espada? Ô, Mike. Por quê? Oi? Eu tô limpando aqui essa área de cima. Pode ser um bom lugar de árvores, né, cara? Beleza, né? Ou então pode ser a minha casa também. É legal ou não é? É... É... Cara... Beleza. É, beleza, mano. Não, 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 gente. Fica tranquilo que eu vou fazer um bagulho que massa. Massa, velho? Um negócio massa mesmo, velho? É, massa ou não é? Fala nisso, gente. Vocês gostam de brócolis? Não, não. Eu gosto. Adoro brócolis, velho. Sério? Também, velho, também. Só pra constar assim, ó. Brócolis? Ô, sai daí, velho. Ah, para de dar um exemplo aí, eu tô te dando. Oxi. É legal, galera? Desculpa, galera. Comam os seus brócolis. É isso aí, gente. Brócolis? Sei lá. Cara, eu tô andando aqui com muita porcaria, velho. Isso não tá sendo legal. Comam manga também, gente. Sai de perto, né? Da excelência. Nossa, velho. Opa, deu uma engasgadinha aqui, galera. Pesadão, hein, velho. Pesadão. Então, gente, tô pensando em fazer um bagulho aqui, mas assim, ainda estou em dúvida. Olha aqui, ó. Que terreno bem limpo aqui, ô, patrão. Vem cá dar uma olhada aqui, patrão. Tudo é negociável. Tô indo aí, patrão. Ô, fera. Ô, fera. Tô indo aí, fera. Vem aqui, viário, que eu limpei aqui, ô, chapa. Chapa? Nossa, isso é ruim. Bom, beleza. Era só isso que eu queria, gente. Olha aqui, gente, ó. Já tem até um lugar pra regazar. Olha, eu sou muito arquiteteiro, gente. Tá louco, meu Deus. Olha aí. Ó. Ó. Ah, faltou um pouquinho. Ó, ó, ó. Gente, onde vocês estão? Cara, eu tô trabalhando, como sempre, né, velho? Estamos trabalhando, né, Al? Porque a gente é trabalhador, né? Nossa, que coisa linda, gente. Olha isso. Obrigado, Al. Obrigado. Mas não precisa, assim, falar tanto, velho. É, na verdade... Caraca, velho. Olha aqui, eu nem tomei banho ainda. Mas olha, tudo bem. Gente, vocês vêm nas... Mas a bola, parabéns. Ele deu certo o que eu queria, gente. Parabéns, velho. Gostei, velho. Ficou legal ou não ficou? Ficou... Aê, olha só. Olha essa água aí que eu fiz aqui, ó. Esse aqui é o toque especial, Mike. Esse é o toque especial, né, velho? Ô, Mike. Olha aqui. Oi. Faça bom, Al. Ô, Mike. Dá atenção pro Fera aí, que ele tá desesperado aí. Ô, Mike. Ô, pega aqui, velho. Oxê. Faça bom, Al. Falou. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou seguir pra ver o que ele tá fazendo, galera. O que ele tá falando demais? É tipo se eu virei fiscal, né, galera? Vamos ver o que ele tá fazendo, porque... Fiscal de obras, né, mano? Chega aí, velho. Olha isso aqui, excelência. Olha isso aqui, excelência. Uau. Ficou da hora ou não ficou? Oxê. Se fosse sair mais cedo assim o vídeo, eu ia falar que é homenagem ao Halloween, né? Mas tinha que fazer um negócio de Natal já, né? Oxê. Ah, mas depois a gente faz uma homenagem ao Halloween. Halloween. Esse vídeo vai sair mais ou menos lá, hein, velho. Oxê. Ô, bicho, para de ficar catarreando aí do meu lado, velho. Que desagradável isso. É, acontece, né, gente? Acontece. É, acontece. Nossa lhama aí, mó falsinha. Pessoas brigam e depois voltam assim. Acontece, né, velho. Amizade acima de tudo, né, gente? Por isso que ganhou. Nossa, ó, ó. Amigos para sempre. Ó o outro lá, velho. Tá com dor nas costas, velho. Tô mesmo, velho. Parece aquelas véias falando... Oxê. Ah, sai daí. Mate. String Ducks? Sério? Bora, galera. Vou fazer um negócio bem zoado aqui. Todo mundo vai me xingar, mas não tô nem... Ah, velho, vocês só reclamam do que eu faço, velho. Eu vou abrir o jogo aqui para a galera, gente. Vamos dormir, gente? Ah, velho, o cara só quer dormir, mano. Me ajuda aí, Mike. Bora, velho. E o Mike vai demorar para mim, velho. Ah, velho, eu tô fazendo aqui a mega plantação parme de árvores aqui, velho. Os caras só querem saber de dormir, galera. Ô, Mike. Oi. Vamos, só deixa eu terminar um negocinho aqui. Deixa eu tomar meu suco de água aqui, né? Foi. Bora dormir. Vamos lá, gente. Agora é a hora, hein? Foi. 3, 2, 1, 1, opa, 2. Ei, droga. O cara querendo prevalecer lá. Você me ajuda aí, velho. Deixa eu ver. Não, eu tô vendo ele trabalhando daqui. Tipo assim, eu sou fiscal, né, gente? Tô ali olhando, olha lá. É, deixa eu lá ver uma coisa. Pera aí. Oh, mano. Me deixa aí, velho. Pera aí, galera. Deixa eu só ver. Fiscal de obra, velho. Ô, Alan. Pois não. O que você tá fazendo? Não dá pra perceber, não? Nossa. Cara, grosso. Cara, vocês viram, né? Mais grosso do famoso cano, hein, velho. Galera, em que momento que eu fui mal educado com ele, galera? Não fui, gente. Eu perguntei educadamente. Alan, o que você está fazendo? O cara chega e fala, ah, você não tá vendo? Não pode, galera. Não pode. Isso aqui ficou meio estranho, né, gente? Mas tá bom, tá bom. É, até porque galinheiros são de madeira, é isso mesmo. Não, isso aqui, velho, é bem assim, provisório, sacas? Tudo aqui nesse mundo pra você agora é provisório, mano? Ah, é que tudo que é compartilhado eu faço assim, né, gente? Na má vontade. Meu Deus do céu, quanta tocha, velho. Que isso? Não precisa nem... Ali? Oxi. Você não tem o Ray Tracer ativado aí? Não tá vendo que tá escuro ali, mano? Caraca, velho. O cara é o rei das tochas, gente. Que isso? Nossa, achei uma mini... Uma ravina, velho. Mini ravina, é. Mini ravina? Mini ravina. Isso aí, gente. Para mais tochas, sigam essa lista. Alan! Você está aí, Alan! Achou o ovo aí? Easter egg de uma live, hein? Alan, você está aí, Alan? Socorro! Ah, velho. Isso aí só quem vai saber, gente, é quem me segue na roxinha lá. YoshiGamer90. Minha, mano. Está passando agora na tela, hein, gente? Eu que dei a deixa para ele poder fazer a propaganda, galera. Vocês viram, né? Excelência. Depois eu vou te passar um arquivinho que você coloca na edição, velho. Eu estou ligado nesse negocinho aí, gente. Estou ligado, hein? Para subir um balãozinho assim e falar Yoshi. Nossa senhora. Vem aqui, galinácea. Chega mais. Galinácea? Galinácea, velho. Caras, eu estou com muito ferro aqui, hein? Estou ligado, teixudo? Estou bem ferrado, na verdade. Olha só. Ai, consegui. Ihu. O que você conseguiu? Trazer uma galinha, velho. Pronto, está feito, velho. O que vocês gostariam? O que eu gostaria? É? Olha, mais uma flor aqui para o nosso jardim. Nosso jardim rebuscado? Bom, gente. Agora que nós temos galinhas, a gente precisa fazer uma farm de ovos. Aqui isso, né? Vai ficar lá para a minha casa. Olha, o cachorrinho está chorando ainda, gente. Me ajuda aí. E lá vem o fiscal, hein, gente? Ô, Alan. Fala aí. O que é isso, mano? Cara, é uma plantação provisória de cana, velho. Provisória que significa... Meu Deus. Significa que é comunidade. Só me dá aqui, meu. Só me dá aqui, meu. Nossa, tem muito creeper aí, o Mike. Muito bicho, muito craps. Muito craps, velho. Não, vai lá. Ficou preso. Ficou preso. Vem cá, Alan. 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 Alan. Ficou preso? Você está aí, Alan. Vamos fazer a prisão de Endermans. Olha, só que boa ideia, Alan. Vem cá, Alan. Ele está gritando aqui. Deixa eu olhar para... Olha nos meus olhos, vacilo. Oxi. Toma. Aqui é bater nele, ó. Nós vamos cuidar dele. Pera aí. Ó. Cuidado aqui. Oxi. Cuidado com ele também. Oi. Vai ter lá embaixo com ele. Vamos ver. Olha o meu amiguinho aqui. Vamos deixar ele lá no lago, velho. Ele tem medo de água e ele vai teleportar na água. Ele não vai na água, não. Será que ele teleporta, velho? Ele teleporta na água, aham. Ah. Sai fora. Ou vai bugar, mano. Colocar lá no quartinho do Nicolas, gente. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. Olha o Bic bugadão, gente. Ele está com a boca aberta, velho. Ele está tipo assim. Cala a boca. Aê. Eu estou domesticando. Pô, gente. Ó. O sindicato dos Endermans aqui vai entrar. Eu vou trancar esse cara, velho. Pera aí. Vocês estão bulinando o Enderman, gente. Isso aí é desagradável, hein. Ó o Enderman. Ih, velho. Ele não sobe aqui a graminha, velho? Uau. Não, não sei. O Enderman está... Ô, velho. Faz o caminho aí, Mike. Para mim passar. Eu não consigo. Ô, velho. Os caras não fazem, gente. Mas você quer ir para onde, velho? Vai ficar, ó. Ô, mano. Não vai matar aí minha presa, hein. Por favor, hein. Mano, quem pegou fui eu. Esse é meu. Ah, tá. Desculpa. Ih, não tem madeira. Muito bem, mano. Alan, eu tenho madeira aqui, Alan. Eu aceito, velho. Eu aceito, hein. Preciso de madeira rebuscada, velho. Gente... Eu vou falar, gente. Esse cara é muito mais educado, tá bom? Isso aqui é TheoryCraft, gente. Theory... Theory... Ô, editor. Ajuda nós aí, editor. Ué? Ah, não pode falar TheoryCraft? Ajuda nós aí, editor. Gente... TheoryCraft. Ah, ô, agora eu entendi, velho. Por que a gente pega carvão todo vídeo e acaba? Porque tem 150 milhões de tochas aqui, velho. Mas, cara... Claro, velho. Pera aí, eu preciso me defender. Galera, isso daqui é segurança para todos, gente. Ô, Mike, depois... Ai, tá dando lag. É. Pra mim aqui não tá, pra você tá... Ah, não. Você que tá reclamando. Ah, é quem reclama de lag é ele, velho. Olha o cara, velho. Pessoal, seguinte. Já temos 30 minutos de vídeo, né, gente? Ah, não, não. Pera aí. Deixa eu terminar o bagulho aqui, velho. Aí, galera. Do canal do Mike já pode ir embora. Vem aqui no nosso que nós estamos raros. Falou, gente aí do canal do Mike. Eu vou escolher aqui minha área de residência. Não, não. Encerra aí, Mike. Encerra aí agora, velho. Arregou, arregou. Arregou o quê, rapaz? Isso é pra arregir. Ô, mano. Fale por você, Alan. Não coloque palavras na minha boca, velho. Coloque comida. Nossa, galera. Uma foto. Depois disso aí enfraquece, galera. Alain, um esqueleto. Você quer mais uma presa pra você aí, Alan? Tá preso no barquinho? Não. Não, eu posso prender. Não, não. Esse aí, deixa aí ver. Esse aí é pra mim. Se é do Nicolas, é do Nicolasinhos. Nicolas. Nicolas. Sério? Você vai colocar um Enderman no quarto dele, velho? Não, nós estamos fazendo uma prisão aqui pra ele. Ah, boa ideia, gente. Caramba. Fica quieto. Por essa ninguém esperava, hein? É assim, né, gente? Ô, Enderman, fica aí pra ser nosso amigo. Ai, sim, velho. Pode ir quebrando aqui, Alan, pra você poder preencher aqui também. Olha, velho. Eu não tenho mais cerquinha, mas se quiser abrir. E aí, ele fugir, né? Oxi. Ó. Hã? Não! Não! O que foi, velho? O que foi, velho? Ele vai fugir, mano. Não vai. Ele acha que ele tá cagando. Tem que ser bom ator também, velho. Queira briga. Eu achei que ele ia fugir, mano. Ele fez barulho de que levantava voo, gente. Outro! Outro Enderman! Outro! Outro! Nossa, velho. Outro. Pega lá, me dá madeira. Que eu vou prender ele também. Dá madeira, dá madeira, dá madeira, dá madeira, dá madeira, dá madeira. Tá pego. Ele tá aqui dentro de casa, velho. Nossa senhora. Cadê ele? Tá aqui na... Tá procurando um tal de texudão, mano. Sei lá. Entrega ele aí, velho. Cadê ele? Entrega aí. Vem aqui. Olha só que bela visão, hein, meu amigo. Vem aí. Que bela visão. Vem aí. Vem aí. Esse aí, acho que cabe no quarto do Nicolas. Ah, pior que não cabe. Ele é 3 de altura, mano. Será que eu faço... Peraí, velho. Vamos reposicionar esse aqui. Não, não, não. Olha esse Alan. Esse Alan é o... É o... Eu tô vendo? Olha, buguei ele. Se você matar ele assim, ela não tinha pego, velho. Oxe, então eu tirei daqui. Eu não consigo tirar ele. Eu vou salvar ele. Eu vou salvar... Salvei. Nossa. Calma. Salvei ele, velho. Gente, o Alan é o carcereiro dos Endermans. Olha lá, pessoal. Ele vai levando os bichos. Cara, prende eles aqui. Prende eles aqui, ó. Tem cerquinha aí, cara. Eu vou ajudar você aqui. Aqui? Do lado. Ah, do lado. Vamos lá. Minha nossa... Eu acho que vai ser a única série que nós temos dois prisioneiros Endermans. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender ele com um bloco mesmo. E depois eu arrumo. Pode ser? Pode. Porque senão vai demorar demais, né, gente? Alô. Esse aqui não vai pegar chuva, galera. Esse aqui tá certo. Alô. Estou no meio da nuvem, gente. Aqui, ó. Essa é a propriedade do Mike, gente. Essa montanha vai ser a minha casa. Você vai fazer um buraco na montanha e vai morar ali, velho? Eu subi lá em cima, mano. É muito da hora. Você já viu o subi lá embaixo? Você fica em cima das nuvens? É, senão. Seu vídeo acabou. Mas, ó, Mike, você vai fazer lá em cima, no topo? Toda. Toda ela, velho. Desde a parte de baixo até lá em cima. Mas que ousadia, velho. Aí sim, gostei. Vai ser um mega palácio? Não vai ser palácio porque eu gosto mais rústico, entendeu, velho? Vai ser um prédio, né, velho? Um prédio top. Deixa eu ver aqui, antes de encerrar meu vídeo, como é que ficou a prisão de vocês, né? Posso mostrar? Posso mostrar? Claro que pode, velho. Só cuidado aquele que o prisioneiro é meio agressivo, velho. Ih, rapaz, esquerda. O prisioneiro número 2 é meio agressivo, velho. Ih, gente. O 2 é esse aqui, Mike. Ele vai pra solitária, velho. Por isso que ele tá com pedras, né? Mano, os caras prenderam o Zendor, velho. Ele tá de costa aqui porque se ele te ver, bicho, ele é raivoso, hein? Ô, maluco. Que senso nervoso, hein? Ô, olha isso aí, gente. Então é isso. Não esquece do like. Valeu, Mike. Valeu, grande Alan. Valeu, teixudão. Valeu, gente. Falou, até a próxima. Fui. Falou, galera. Senta o dedo no like. Tchau.